Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amigo ouvinte, olá, amigo e amiga seguidor nas nossas redes sociais. Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicada na coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa, ele é um programa gravado, mas você pode enviar suas perguntas, solicitar esclarecimento, enviar suas sugestões, reclamações, qualquer contato. Você pode fazer conosco, através do telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984-867633, ou ainda pelo e-mail estudodeemanuel.radioriodejaneiro.am.br. E nós ficamos aguardando o seu contato. O nosso programa, ele também tem reprises, aos sábados, às 23h, 11h da noite, e aos domingos, às 20h e 50h, 10h para as 9h da noite. Você vai encontrar também, no nosso site, os quatro últimos programas gravados, e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, barra playlist, você encontra todos os programas gravados, até o dia de hoje. Hoje nós vamos estudar a mensagem número 23 do livro Fonte Viva, Ante o Sublime. E vamos ouvir agora na voz do nosso locutor, Cláudio Ferreira. Ante o Sublime Não faças tu comum o que Deus purificou Atos, capítulo 10, versículo 15 Existem expressões no Evangelho que, a maneira de flores a se salientarem no ramo divino, devem ser retiradas do conjunto, para que nós deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste, que se dirige a Simão Pedro, nos atos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra, entretanto, considera-se, num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o Espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te ensinou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Então, como nós acabamos de ouvir, Emmanuel faz um registro aqui muito interessante de atos dos apóstolos, capítulo 10, versículo 15. Não faças tu comum o que Deus purificou. Então, é uma reflexão importante, porque nós temos uma tendência natural de considerar tudo muito simples. E a verdade, como diz aqui em atos, Deus purificou tudo. E o homem, muitas vezes, ele confunde e usa as coisas sem o devido respeito, sem a devida reverência. Então, essa é a reflexão de hoje que o Emmanuel traz para nós. Mas se nós formos lá analisar em atos, em que circunstância que essa frase foi proferida, nós vamos encontrar em atos 10, logo no início, no primeiro versículo, ele faz um pequeno relato. Havia em Cesaréia um homem por nome Cornélio, era um centurião da coorte chamada Italiana, ou seja, um centurião romano da coorte, quer dizer, daquela organização militar da Itália. Esse relato aqui, embora simples, mas a gente vai pesquisar quem foi realmente o Cornélio, e ele é considerado o primeiro gentio convertido ao cristianismo, que está registrado no Novo Testamento. Nós sabemos que outros foram também, mas não foram registrados, e esse está no Novo Testamento. Então, como símbolo de um romano, um militar da época, ocupando ali a área da Palestina, de uma maneira geral, mas que se converteu e fazia já o seu trabalho como cristão. E é interessante, porque num determinado momento, esse nosso irmão Cornélio, ele teve uma visão de um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe falava. Cornélio pergunta, e esse anjo de Deus disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, que é uma cidade, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Simão Pedro, que é um dos apóstolos. Ele está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele dirá o que deves fazer. E, retirando-se o ângelo que lhe falava, ele chamou dois de seus criados e um piedoso soldado, que estavam a seu serviço, e os mandou encontrar com Simão Pedro. E é curioso que Simão Pedro, estava lá na cidade de Jope, e ele também, num determinado momento, ele estava com fome, estava aguardando a comida, estava sendo preparada, e ele teve uma visão também. Simão Pedro teve uma visão. E nessa visão, o que ele vê? E qual não foi a surpresa de Pedro, em que ele diz, De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E uma segunda vez lhe disse a vós, Não faças tu comum ao que Deus purificou. Que é exatamente o texto que nós estamos analisando aqui, através do Emmanuel. Em Atos está registrado ainda que aconteceu isso por três vezes, e o vaso tornou-se a recolher-se ao céu. E Pedro, duvidando, acerca daquela própria visão, como todos nós, né? Imagina, Simão Pedro, o apóstolo, duvidava. Quantas vezes nós temos visões e, certamente, nós também balançamos, né? E, de repente, chegam a sua porta os emissários de Cornélio. E, Pedro, então, pensando naquela visão, né? Os irmãos falaram, né? E Pedro percebe, né? E um espírito lhe diz, Eis que três homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então, tem todo um trabalho da espiritualidade para fazer este encontro. E, quando Pedro encontra os emissários de Cornélio, ele diz, Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estás aqui? E aí, eles disseram, então, que estavam lá, que foram avisados. Contam a história toda para Pedro, né? E, ao mesmo tempo, Pedro vai ao encontro de Cornélio, né? Em Cesareia, se desloca. E, quando ele chega lá, Cornélio se prosta a seus pés e o adora. Mas, aí, Pedro levanta e diz, Levanta-te, que eu também sou homem. Uma maneira de Cornélio ter respeito, né? Por Pedro, e Pedro, com a sua humildade, demonstrando que ele era um homem como outro qualquer, né? E não precisava aquela deferência, né? E, aí, percebendo que haviam muitas pessoas se juntando, ele diz, né? Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas, Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então, Pedro teve aquela visão exatamente para que ele entendesse que ele não estava ali para pregar apenas para os judeus, mas para todos. Que Pedro tinha uma certa resistência nesse aspecto, porque ele era um judeu realmente praticante. E, essa visão foi para mostrar para ele que ele precisava, realmente, acolher os três vasos, né? Aqueles três mensageiros. E a colocação ali dos animais é que tudo aquilo está para servir ao homem. Mesmo Pedro dizendo que não comeria coisa alguma, porque seria comum ou imunda, estava dando uma valorização inferiorizada às coisas. E nós sabemos que Deus colocou tudo na Terra para que nós possamos utilizar. Agora, aí é que vem o detalhe, né? Utilizar como? É o famoso, usa, mas não abusa. Então, nós temos abusado da própria natureza, temos destruído muito. E nesse período em que estamos, a maioria, recolhidos às suas residências, esses meses que nós tivemos no mundo inteiro que pararam uma série de atividades, está mostrando para nós exatamente que a gente tem abusado. Temos passado do limite. E além da recuperação da natureza, nós estamos vendo a capacidade que nós temos de destruir. E na medida que a gente começa a controlar essa destruição, como eu disse antes, usa, mas não abusa, se nós soubermos usar os recursos que estão colocados à nossa disposição, da humanidade como um todo, nós vamos ter sempre os recursos. Havia um economista, lá no passado, que ele fazia uma previsão de que o mundo não ia ter como alimentar as pessoas em pouco tempo. Previsões apocalípticas. No entanto, a ciência desenvolveu e nós verificamos que hoje nós produzimos com muito mais aproveitamento e nós temos capacidade de alimentar uma população imensa, muito acima daquelas previsões daquele economista lá no passado. E aí dá para a gente entender que Deus provê. Tudo que está à nossa disposição tem uma razão de ser. Existe um planejamento espiritual de alto nível. Então, as coisas só acontecem porque Deus permite. E ele também respeita o nosso livre-arbítrio. E na medida que a gente exagera, ele faz nós pararmos para repensar. exatamente como a gente faz com os nossos filhos. A gente deixa o nosso filho, vai dando linha, vai dando linha, vai dando corda, como a gente diz, até que chega um momento que a gente diz filho, agora para, já passou do limite, vamos voltar. E com todo o carinho, a gente consegue. E se não for pelo carinho, pelo amor, vai ser pela dor. Aí vem a limitação. Vai perder o direito, vai ficar sem ir ao cinema, vai ficar, hoje talvez nem funcione. Vai ficar sem o celular. Aí já começa a ter alguma sanção. E as sanções para nós são exatamente recomeçar aqueles pontos onde nós erramos. Vamos refazer o nosso caminho. E voltando aqui então no texto de Atos, está registrado que Pedro ainda na sua pregação, ele diz que Jesus mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. Então, Jesus veio para nós, para nos dar os exemplos, para nos dar o caminho, para nós seguirmos. E uma das coisas que nós temos que fazer é exatamente divulgar o seu evangelho e entender, como diz o Emmanuel, que tudo que está colocado aqui é para nosso benefício, mas que a gente aprenda a purificar, a dar valor àquilo tudo que Deus purificou. E voltando aqui no texto do Emmanuel, o Emmanuel diz aqui, Existem expressões no evangelho que há maneira de flores a se salientarem num ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. Então, realmente, se a gente lê simplesmente ali a letra, talvez a gente não perceba a profundidade dos ensinamentos que estão ali. E é isso que a gente precisa fazer esse exercício. Emmanuel continua, A voz celeste que se dirige a Simão Pedro nos atos abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. Então, não era falando para o Simão Pedro, era falando para todos nós. E o Simão ia ser simplesmente o divulgador, como ele começou a fazer logo lá na reunião com Cornélio. Emmanuel prossegue, O homem comum está rodeado de glórias na Terra, entretanto, considera-se num campo de vulgaridades incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Então, realmente, a gente coloca as coisas com uma naturalidade tal que a gente chega até a ser desrespeitoso. Então, o tempo, por exemplo, o tempo que nós temos, será que nós estamos jogando o tempo fora? O tempo é o bem mais valioso que nós temos, porque ele não volta. Você não tem como recuperar. Tudo o restante você tem, de alguma forma, como recuperar. Mas o tempo passou, passou. E muitas vezes a gente demora a tomar atitudes, e quando a gente toma atitudes, toma atitudes, como diz aqui, exatamente vulgares, quer dizer, comuns, sem valorizar nada. A nossa alimentação, por exemplo, quando a gente faz uma refeição, é tão importante a gente agradecer a Deus, aquele prato de comida que a gente tem à nossa mesa. Quantos irmãos nossos não têm essa oportunidade? Agradecer a todos aqueles irmãos que trabalharam na cadeia produtiva até que aquele alimento chegasse na nossa mão. E é uma atividade muito importante que os nossos irmãos evangélicos, eles têm como certeza, que realizam permanentemente, e nós outros cristãos nem sempre, é orar antes da refeição. Como é importante? É purificar aquilo que Deus purificou, reconhecer, e não simplesmente usar com vulgaridade, sem dar valor. Como é importante? Então, Emmanuel nos alerta para tudo isso. muitas vezes nós não meditamos no esforço da própria sabedoria infinita ao longo de séculos para chegar onde nós chegamos, para ter tudo o que nós temos. Então ele fala da formação da rocha, que serve de alicerce para as nossas casas. Quantos milênios? Quantas coisas entram na elaboração, como ele diz, ingredientes, de um simples raio de sol, e a gente às vezes nem dá valor. Um raio de sol é uma energia fantástica, e através dela reage no nosso organismo, até na nossa psique, no nosso sentimento. Os países onde não tem sol, as pessoas são tristes. Um país como o nosso, que tem sol o ano inteiro praticamente, ele mexe com a gente, traz alegria, traz energia. E ele fala da flor, uma flor para se materializar, quanta coisa é feita ali. Os animais domesticados. Então, ele ainda nos alerta, quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta. Quer dizer, o nosso corpo, esse corpo humano, ele é uma obra fantástica. Ele é complexo, ele é eficiente, ele é eficaz. É todo estruturado em sistemas, está tudo interligado. E ele é reconhecido como o templo sagrado. Então, nós temos que conservar o nosso corpo, que ele é um instrumento para a evolução do espírito, que Deus nos colocou. e para essa formação desse corpo, nós temos aí um trabalho imenso da espiritualidade maior para produzir esse corpo. O trabalho da nossa mãe, de nos gerar junto com o nosso pai, e depois ela, na formação deste corpo dentro do seu próprio vento, das ligações emocionais que vão acontecendo. Então, é um equipamento que nós temos à disposição que a gente tem que dar muito valor cada vez mais. E agradecer a Deus por essa oportunidade. Então, a razão, né, é luz gradativa diante do sublime. E Emmanuel nos alerta, não te esqueça, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, onde água e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Ou seja, temos que fazer a nossa parte. Nós fazemos parte de todo esse conjunto. Temos que valorizar e não perder a nossa oportunidade de contribuir. e o Emmanuel nos alerta. Cada dia, louva o Senhor que te agradou com as oportunidades valiosas e com os dois dons divinos. Então, nós temos que agradecer realmente a Deus, reconhecer que tudo está à nossa disposição, porque Ele colocou na nossa mão. E Emmanuel nos lembra, pensa, é sempre importante pensar, antes de qualquer coisa. Estuda, quer dizer, busca o conhecimento, busca o entendimento. Trabalha, quer dizer, faça a sua parte. E serve. Além de fazer a sua parte, faça alguma coisa a mais de coração, de boa vontade, voluntariamente. E aí, nós estamos contribuindo com essa realização magnífica do nosso universo que Deus criou. E Emmanuel conclui, não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Então, nós temos que ter gratidão, temos que ter equilíbrio no uso de tudo que está à nossa disposição. e lembrar sempre de agradecer porque Deus é Deus de bondade, é Deus de amor e Ele fez isso tudo para o nosso próprio crescimento. Meus irmãos, muita coisa para nós raciocinarmos, valorizarmos e a gente encerra com muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. A Rádio Rio de Janeiro